Férias e verão são um convite para se refrescar em praias, rios, piscinas e represas. Mas quando essa diversão envolve álcool, e aí o lazer se torna um risco. No Brasil, em média, 16 pessoas morrem afogadas por dia, olha só. E pelo menos 12% dos casos estão relacionados à bebida. Uma triste estatística que deixa as autoridades em alerta, como mostra a reportagem da Samara Bastos. Água, sol e calor. Combinação perfeita para essa época do ano. É neste período também que precisamos redobrar a atenção para evitar afogamentos. No verão, o número de acidentes aumenta, principalmente os relacionados ao consumo de bebida alcoólica. Um pouquinho, ele representa um pouco de álcool no sangue, reflexo diminuído, tomada de decisões e a responsabilidade que você tem que assumir uma decisão. Naquele momento que, às vezes, é você deixar seu filho sozinho para a água, ou de você dar um banho e, por algum motivo, tropeçar e não ter reflexo suficiente para sair de uma situação de risco. Então, o álcool, sim, ele é um problema sério que a gente tem que monitorar. Nas praias, não é difícil encontrar quem assume entrar na água após alguns goles. Segundo o bombeiro, o afogamento causado por ingestão de bebida alcoólica não é acidente, não acontece por acaso e tem prevenção. É um risco que poderia ser evitado. O próprio indivíduo acaba se colocando no risco desnecessário. Cerca de 16 pessoas morrem afogadas todos os dias no Brasil. É o terceiro país com mais mortes por afogamento no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a bebida alcoólica é responsável por 12% desses afogamentos. Na capital paulista, existem duas grandes represas frequentadas por banhistas. Nós estivemos em uma delas, a Guarapiranga, na Zona Sul. São cerca de 27 quilômetros de extensão e mais de 5 mil pessoas passam por aqui todos os finais de semana. 70% das mortes acontecem em água doce, ou seja, em rios, lagos ou represas. Um dos riscos de nadar em uma represa, por exemplo, é a falsa sensação de segurança. Por não ter ondas e achar que o solo é plano, muita gente abusa. Aqui nas represas, nós temos a questão da geografia da água, né? Embaixo da água, aqui é muito íngreme. Então, o indivíduo acaba perdendo a referência bem próximo à borda. Isso acaba ocasionando muito dos acidentes. Silvio trabalha mais de 30 anos na represa de Guarapiranga, fazendo passeios de oscuna. Nesse vai-vem, ele já viu muita gente colocar a vida em risco. O que acontece é o seguinte, a pessoa apebe, aposta para os amigos, aí atravessa o nadando daqui para lá. E a pessoa pula dentro da água e não consegue nadar. Nada a 5 metros, 10 metros, começa a focar. E nisso, a gente sempre está dentro da água, estou todo dia. Eu já pulei atrás, já salvei muita gente. A Flávia e o José Roberto se revezam nos cuidados com o Murilo, de 10 anos, e a Lígia, de um ano e meio. Depois que as crianças nasceram, muita coisa mudou nas idas à praia ou à piscina. A gente teve que redobrar o cuidado e tudo mudou. Ninguém bebe, porque tem que estar de olho nos dois mesmo. É muito rápido para acontecer alguma coisa. A cervejinha não tem mais espaço. Toda a atenção agora é voltada aos pequenos. Enquanto o pai cuida da caçula, a mãe não tira o olho do mais velho. Murilo, não vai na parte mais funda da piscina, tá? Mais para o raso. Bem aqui, nessa beiradinha aqui. Tem que estar 100% de olho, porque pode ser um acidente fatal e irreversível. Então, a gente não tira o olho de cima mesmo. Atenção neste verão. Para aproveitar as férias com tranquilidade, não abuse da bebida antes de entrar na água.